Olá, boa tarde, tudo bem? Oi, Ju, tudo bem? Hoje, então, é ensino fundamental. Não vamos nos tomar muito tempo, porque são 100 e 10, e ontem até já passou o tempo, né? Até passou, foi tanta coisa que passou, então não vamos tomar muito o nosso tempo hoje. Então, hoje é o fundamental 1. Deixa eu ajeitar aqui. Então, ideia número 1. Atividade é vamos aprender as cores em inglês com uma caça ao tesouro pela escola. Peça aos alunos que encontrem objetos de diferentes cores e os nomeiem em inglês. Isso é bem interessante de fazer, principalmente no fundamental 1, né? A educação infantil também é interessante, porque o que acontece? Boa tarde, Ju. Boa tarde, Thelma. O que acontece? Quando tem aquelas pracinhas, o playground para as crianças, tem muitas cores. Então, até dá para brincar com eles lá de caça ao tesouro ou de encostar nas cores, ou de fazer um circuito com cores, né? Como um circuito com cores. Oi, Thelma, tudo bem? Um circuito com cores é dizer, ah, agora a gente vai primeiro na Cortal. Depois vai na Cortal. Eles têm que ir em diferentes lugares que tenham aquelas cores, né? Ou ir no primeiro lugar que tiver aquela cor, mas não necessariamente nos mesmos lugares. Número 2. Contação de histórias. Cria uma história divertida em inglês. Peço para os alunos acompanharem, usando gestos e entonação para envolvê-los, né? Que é a dita ginástica historiada, que ninguém sabe o que é. Eu aprendi lá no Magistério, milhares de anos atrás, quanto uma história. Os alunos ajudam contando a história e fazendo gestos e movimentos. Número 3. Traga jogos como Guess Who, Snakes and Ladders e incentiva a interação em inglês durante as partidas, né? Porque aí os jogos de tabuleiro ou o jogo de Guess Who, né? Que é o cara a cara. Ele sempre vai estimular a fala e a participação dos alunos, né? Número 4. Escolha uma música animada e ensine a coreografia para os alunos. Eles podem praticar os passos e cantar ao mesmo tempo, né? E em épocas de TikTok, essa é uma ótima ideia que eles vão adorar fazer. E aí se escolhe uma música para trabalhar, se trabalha a letra da música, faz a coreografia e canta. Palavras cruzadas temáticas em inglês, cria palavras cruzadas com o vocabulário relacionado aos interesses dos alunos, né? O que estiver sendo trabalhar no momento. Dica essa é procurar no Google Crossword Generator. No Google tem um monte de gerador de cruzada que tu vai lá e coloca as palavras e ele gera automaticamente a cruzada para ti. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Para não deixar no ar. Crossword Generator ali, ó. Tá? E tem os frees, né? Vamos nos frees. Ó, o Crossword Puzzle Maker. Esse aqui é um que cria bem preto e branquinho, assim. Fica bem basiquinho. Mas tem alguns outros que são mais legais, né? Ó, tu põe o título aqui nas instruções e as palavras, ó. E as cruz, ó. E aí, depois, tu só clica em gerar, né? E aí, ele gera para ti. Uns bem bonitinhos, assim, ó. Que nem esses dois aqui. Super fácil. Tipo, Halloween, que nem tá ali, né? Complete the Crossword Puzzle Below. As palavras. Bem, bem rápido, fácil e bonito. Esse aqui fica coloridinho, fica bonito. Dica número 6. Divida os alunos em grupos para apresentarem pequenas peças teatrais em inglês. Eles podem criar roteiros ou adaptar histórias conhecidas. Como as clássicas, né? Se tu já tiver trabalhado com essa turma, as histórias clássicas na educação infantil, a maneira de revisar, retomar e fazer uma apresentação teatral. Sete. Peça aos alunos que tragam um objeto de casa e o apresentem em inglês para a turma compartilhando informações sobre ele. É o clássico show and tell. Número 8. Crie um jogo de soletração em inglês com palavras adequadas ao nível dos alunos. Eles adoram, gente. Amam. Número 9. Faça um jogo de mímica em que os alunos devem adivinhar palavras em inglês. 10. Esconda cartões com verbos em diferentes locais da sala de aula e incentive os alunos a encontrá-los e usá-los em frases. Legal este também. Eles podem, inclusive, eles podem fazer em dupla isso. Um trio e depois criar um diálogo e apresentar. 11. Crie charadas em inglês e desafios ao uso de descifrá-los. É os charades, né? Que é, ah, eu sou coberto de escamas. Eu tenho a pele prateada, né? Tô inventando aqui. Quem sou eu? 12. Introduz aplicativos e sites educacionais em inglês para o reforço da aprendizagem de vocabulário e gramática de forma divertida, né? E isso tem assim, ó. Assim, aos montos. Dá pra fazer muitas aulas. Você pode deixar pronta muitas aulas no laboratório de informática ou no computador da escola. Não sei como é que funciona na escola de vocês, né? 13. Faça uma atividade em que os alunos montem suas próprias pizzas e descrevam os ingredientes em inglês. Use papel picado, papelão, retalhe o restinho de papel colorido e a imaginação é clara. Oi, Gislene, tudo bem? Boa tarde. 14. Escolha músicas populares e cante junto com os alunos incentivados a praticar a pronúncia. Isso aí é aquele de praxe, né? Quer fazer um karaokê com eles? Faz uma... Levando um levantamento de informações quais as músicas que eles gostam, quais as músicas que eles ficariam tentados a cantar junto. Isso aqui é bem mais divertido do que fazer, por exemplo, com o ensino médio. O ensino médio vai travar e não vai cantar sob hipótese nenhuma na frente dos colegas. Agora o fundamental não canta. 15. Crie um diário em inglês e estimule os alunos a escreverem sobre suas experiências diárias em inglês. De repente podia fazer o diário da turma, cada aluno escreve como é que foi, o que fizeram naquela aula. E aí pega depois esse diário e... Eu matando mosquito aqui. Pega esse diário e... Lê no final do ano com eles, pelo menos assim, os dias mais marcantes. Porque vai ter dia que só foi aula normal, tarará, né? Mas vai ter dias que vai ser super divertido relembrar, né? Que nem, sei lá, o dia que eles foram ao circo, que eles fizeram um passeio. Enfim, é interessante isso aí. Ainda mais para criar memórias, principalmente com as turminhas assim que são os formandos, né? Que seria, no caso, o quinto ano. Número 16. História com imagens. Apresente uma série de imagens e peças aos alunos que criem uma história relacionada usando o vocabulário aprendido. Né? Tu pode... Quanto menor o nível deles, mais imagens associadas, né? Com o que aparenta tem início, meio e fim. E quanto mais alto o nível deles, imagens que não tenham nada a ver com uma com a outra, para puxar a imaginação e o speaking deles, né? A número 17, a ideia número 17. Escolha tópicos relevantes para a faixa etária dos alunos e incentivos a expressar suas opiniões em inglês. Preparar uma colinha de frases que podem e devem ser usadas durante o debate e deixe os alcances de todos, né? Por exemplo, assim, quando o aluno quer emprestar, quer dar sua opinião, deixa prontinho assim um monte de tripinha, né? In my opinion, and I think, né? Coisas desse tipo que vocês, que eles vão usar no debate. Ou I agree, I don't agree. Coisas que eles... Nem precisa fazer umas tripinhas e de repente deixar escrito no quadro bem grande. Isso vai ajudar muito, 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 muito. E depois eles vão memorizar muito mais rápido, porque eles vão repetir várias vezes. Número de 18. Apresente informações sobre países de língua inglesa e suas tradições, incentivando a curiosidade sobre diferentes culturas. Eu faço uma feira das nações em que cada aluno apresenta informações culturais e pratos típicos de países falantes da língua inglesa. Isso aqui, embora seja old, né? Seja uma ideia antiga, é tiro certo que vai dar certo, porque não tem aluno que não gosta de fazer feira das nações, né? É muito bom. Ainda mais quando envolve outras coisas, né? Não só pesquisa, mas pratos típicos, cultura, vídeo. Hoje em dia é muito mais fácil a gente falar, a gente mergulhar na cultura de outra pessoa, porque a gente tem como fazer um vídeo, como fazer uma conversa além mar com outras pessoas. Número dezenove. Faça experiência simples em inglês envolvendo os alunos no aprendizado prático da língua. Crie um relatório para cada experiência que deverá ser preenchido em inglês. Faça a experiência do feijão, da vela, do ovo, vale tudo. E aí, crie um relatório. Acho que eu tenho um modelo de relatório aqui no Canva. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Porque não adianta a gente não... Ah, mas eles são crianças. Mas eles têm que se acostumar com a ideia de relatório desde criança, gente. Porque depois eles vão chegar lá na idade adulta deles, na adolescência, e eles vão dizer assim, meu Deus, nunca nem ouvi falar em relatório, né? Acho que está como experiment. Experimente. Experimente. Aqui o relatório. Isso aí está disponível para as gurias que são da comunidade. Esse é um modelo. Aqui tem outro modelo. Olha que bonitinho. Então, assim, é necessário que se preencha o relatório desde essa idade e que se use a palavra correta, né? Relatório. Para que eles comecem os registros iniciais de uma forma muito simples e básica, mas que um dia não se surpreendam com essa palavra mais e as coisas que terão que desenvolver quando estiverem no ensino médio fazendo relatórios de fato, né? 20. Faça uma simulação de viagem em inglês, planejando itinerários e atividades para diferentes destinos. 21. Use cartas com palavras e estruturas gramaticais para que os alunos formem frases engraçadas e criativas em inglês, né? E aí, isso é bem fácil de fazer, inclusive. Eu acho que eu não vou ver aqui no campo, mas eu coloco geralmente, assim, os nomes dos alunos, né? E eu escolho um verbo, né? Por exemplo, Mariana. Aí caiu, correu, encontrou. Coloco uma outra informação e aí eles vão sorteando. Eles pegam Mariana, caiu na cadeira de fulano e morrem. Entendi, eu não sei que eles gostam tanto dessas bobagens, assim, morrem de rir. Essa construção de frase maluca, a gente cria muita coisa em inglês, vê os verbos, a estrutura frasal e eles se divertem. Adivinha profissões, selecione diversas profissões, né? Separe os flashcards e vá dando dicas das profissões, deixe que os alunos descubram. Ao final, mostre imagens de diferentes profissões e reforce seus nomes em inglês. 23. Forme uma linha de alunos e comece uma frase em inglês que será passada adiante por sussurros, né? Seria o telefone sem fio. Que eles também gostam, gente. Vocês acham que eles não gostam, eles gostam sempre. 24. Desenhe palavras em inglês no quadro e peço para os alunos para adivinharem o que é. Desenhe coisas que eles já tenham aprendido ou faça só uma parte do desenho e deixe que eles terminam o desenho e adivinham o que é. 25. Organize atividades esportivas simples, faça um circuito de atividades lúdicas e dinâmicas e dê instruções aos alunos em inglês. Isso aqui é bem legal, tá bom? 26. Faça perguntas divertidas sobre fatos interessantes relacionados à língua inglesa. Um quiz de curiosidades em inglês. que tem um monte, né? E não só em inglês, mas de qualquer outra língua, mas é interessante, né? Dá para fazer comparação do inglês com o português. Dia do show Intel invertido, número 27. Peça aos alunos escolherem algo que você apresentou em dias anteriores e explicarem em inglês. Ou a professora organiza um show Intel com objetos pessoais próprios e conta um pouquinho da sua vida para os alunos. Gente, isso é tão interessante, principalmente quando você tem aquela turma mais reativa, sabe? Sabe aquela turma que está sempre querendo um embate? Como é que eu resolvo o problema de embate na sala de aula com um aluno que está tentando me desafiar? Como que eu resolvo? Eu me aproximo. Como é que eu me aproximo? Eu mostro para eles que eu sou um ser humano, que nem eles. Então eu conto um pouquinho da minha vida e eles vão se identificar com as coisas que eu contar de alguma forma ou com a mãe, ou com a Dinda, ou com a vizinha. E eles identificando, eles se comovem, se tornam mais próximos de ti e vendo que tu é só um ser humano, que tu não é uma bruxa ou que tu não é um sargento, nada disso, que tu é só um ser humano. Então sempre que vocês estiverem em turmas reativas, que tem reativa é quando a pessoa tem uma reação muito negativa, né? Vocês experimentem fazer isso aqui, tá? Vocês vão dizer assim, ó, a gente vai começar uma série de apresentações para a gente se conhecer melhor, eu quero conhecer vocês melhor, eu quero que vocês me conheçam melhor. E para isso eu vou começar, eu vou me apresentar, eu vou contar um pouquinho da minha vida e daí depois vocês vão continuar. Faça isso e vocês vão ver a mágica acontecendo na sala de aula. Vinte e oito, exercícios de mindfulness em inglês, ensine algumas técnicas de relaxamento em inglês para ajudar os alunos a se concentrarem com músicas relaxantes e um desenho livre, ou uma coisa orientada pelo professor, tá? Isso é importante para ajudar na concentração na hora de aprender. É divertido, a gente corre, a gente brinca, a gente canta, sim, mas também existe o momento da concentração e é isso que vocês têm que pontuar com eles, porque senão a aula de vocês vai ser eternamente uma chatice. Eternamente uma chatice. E aí tu nunca vai poder pontuar com eles assim, gente, ó, a gente tem a nossa aula da brincadeira, a gente tem a nossa aula da risada, a gente tem a nossa aula da música e agora é a hora da concentração. E aí tu toma eles todos e, poxa, agora é a hora da concentração. Agora, se tu não faz brincadeira, nem momento livre, nem risada, nem música, como é que tu vai dizer isso? Ó, gente, agora é a hora da concentração, porque a gente tem concentração, cópia do quadro, livro, concentração. Não tem, gente. Não tem cérebro que aguente. Nós, adultos, não aguentamos imaginar eles que são crianças. Vinte e nove. Ensine o vocabulário relacionado à alimentação e realize uma refeição compartilhada em inglês. Né? Uma com quinto S. Ou um lanche compartilhado. Proponha uma caça ao tesouro no papel, né, com pistas em inglês para os alunos resolver. Uma caça com um mapa, né, eu quis dizer. Tem que arrumar isso aqui. Mostre cenas famosas de filmes em inglês e desafios ao alunos adivinharem os títulos. Né? Daí tem que ser de acordo com a idade, né, gente? Lembrem-se sempre disso, de acordo com a idade, acordo com a idade. O filme que tu vai mostrar para o primeiro ano não pode ser o mês que tu vai mostrar para o quinto, a não ser que seja um clássico mundial, né? Um viral, como eles gostam de dizer. Trinta e dois. Dedique um dia inteiro para se comunicar apenas em inglês durante a educação. Faz um evento, gente. Isso é tão legal. Tipo assim, ó. Vamos supor, vai começar as aulas agora dia 1º de fevereiro, tá? Vamos supor. Ou dia 30 de janeiro, não sei. De fato, quando é que começam as aulas de vocês. Mas aí vocês vão dizer assim, ó. No dia 15 de abril, no primeiro dia de aula, no dia 15 de abril, a gente vai falar só inglês na aula. A gente não vai falar uma palavra em português. Então, daqui aí em diante, até o dia 15, a gente vai treinar para esse dia. E aí tu faz vários dias. Pode ser assim, uma aula por mês, que só se fala em inglês. Mas faz isso e veja eles empolgados com a aula de inglês. Ou, em alguns mais inseguros, em completo silêncio. 33, peça aos alunos para desenharem e nomearem locais da cidade em inglês. Ou façam uma maquete. Por que não, né? Fazer uma maquete, certo? 34, crie cartas com letras e sílabas e peça aos alunos para formarem palavras com elas. 35, em prima palavra, separadas em pedaços e desafios aos alunos a montá-las corretamente, sabe? Porque, assim, né, gente? Algumas pessoas gostam de dizer que não se separa sílabas em inglês, né? De fato, não se separa em sílabas, né? A separação de sílabas em inglês é diferente. Para nós, em sílabas. Para eles, é prefixo, radical, sufixo. Mas existe a separação. E com um prefixo, tu consegue fazer outras palavras, né? Ajude os alunos a criarem seus próprios fantoches e interpretarem diálogos em inglês. 37, escrevam notícias, entrevistas e colunas em inglês para compartilhar com a escola. O jornalzinho da escola é uma excelente ideia, tá? 38, faça um círculo com os alunos e passe a bola enquanto vão dizendo palavras em inglês. Como é que eu faço isso? Assim, ó. Vamos supor que isso aqui seja uma bola, tá? Deixa eu fechar para não dar problema. Eu pego a bola e eu atiro. Daí eu digo assim, ball. Aí você vai dizer yellow, red. Quando eu pego a bola, eu digo uma palavra. E aí vocês podem definir um vocabulário. Se agora é só cores, agora é só roupas, agora é só comida. E aí eles vão passando e vão dizendo e não pode repetir. E aí eu gosto de fazer assim, ó. Quando alguém repete, eu pego aquele que repetiu, coloco no meio do círculo que eles estão e aí ele fica tentando pegar a bola para ele poder voltar o círculo. Entenderam? Então... Organize uma competição de soletração com palavras adequadas ao nível dos alunos, né? Eles amam o soletrando. Spelling B. Monte times de alunos para jogarem o famoso jogo de formar palavras em inglês. Qual é o famoso jogo? O Scrabble, né? O Scrabble. Então... Quem é que já jogou aqui? Eu nem sei como é que é. E tem uma versão dele online. Então, tu não precisa comprar o jogo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Eu não sei se é esse o nome. Mas eu acho que é. Eu sou viciada nesse jogo. Não, é War, though. Não é Scrabble. Mas a ideia... A ideia se aplica. Gente, é muito... É viciante isso aqui. É viciante. Cadê? Meu Deus. Não estou achando. Acho que é isso. Aqui, ó. Tu tem que adivinhar a palavra nessas tentativas aqui. Então, tu tem que começar, sei lá, com uma palavra aleatória, ó. Ó. Não tem nenhuma letra dessas aqui. Nenhuma, tá? Então, não tem E, não tem N, não tem T, não tem R. Não tem. E aí, tu vai tentando outra coisa, né? Sei lá. Ó. Aí, às vezes, eu repito, porque, né? Eu não sou gênio. Ó, agora eu sei que tem um K, um A e um S, tá? Só que eles não estão no lugar certo. Porque se eles estivessem no lugar certo, ficaria verde. Tá? Mas eu não faço ideia, porque seja... Ó, vou tentar outra coisa. Eu sei que não é aqui esse S, ó. Eu sou péssima nisso, mas eu adoro jogar. Tá? Só tô dando um exemplo pra vocês. Não vai escrever errado ainda. Ahn... Sei lá. Às vezes, eu coloco uma coisa aleatória, assim, ó. Só pra ver letras. Ó. Descobri. Agora tá certo. Termina com K, S e tem um W, ó. Certo? Mas aí, eu não sei se tem I, se tem U. E aí, tu vai indo assim e vai descobrindo a palavra. Gente, isso é viciante. Eu já joguei com os meus alunos e eles gostaram. E é bem legal. E a gente fica ali tentando, 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 tentando. É muito bom. 41 peça a cada aluno pra ensinar uma palavra ou expressão em inglês a turma. Todo dia pode fazer um cronograma pela ordem alfabética mesmo, ali da chamada. Aí, no primeiro dia, é o fulano, o segundo ciclano. E eles pesquisam uma palavra, apresentam uma turma. Pode até fazer um rural e deixar as palavrinhas todas lá, pra eles não esquecerem. 42 crie histórias com lacunas e peça alunos para preenchê-la com palavras adequadas. Né? Pode ser também não adequadas, pra ficar engraçado. 43 peça aos alunos para escreverem acrósticos com seus nomes e palavras relacionadas ao inglês. 44 use lanternas e um lençol para criar um teatro de sombras e apresentar pequenas histórias em inglês. 45 compartilhe adivinhações e charadas em inglês para os alunos se divertirem adivinhando as respostas. 46 crie cartas com imagens e palavras em inglês para um jogo de memória educativa. Memória é tudo de bom. 47 jogue heads up ou 20 questions para praticar perguntas e respostas em inglês. 48 dívida turma em grupos e peça para cada um criar uma parte da história em inglês passando para o próximo grupo continuar. Também já fiz isso com seus alunos e é muito divertido, muito legal. 49 faça novos experimentos científicos com instruções em inglês para reforçar o aprendizado. 50 crie situações do cotidiano e peça aos alunos para representá-las em inglês. Um pequeno teatro. 51 assista a um filme ou desenho animado em inglês e faça uma atividade relacionada à história pós-exibição, básico. 52 incentivos a os alunos a escreverem e recitarem poesias criativas em inglês e simples, né? A gente não precisa reinventar a roda, né? A gente simplesmente vai criar coisas simples, né? 53 escolha categorias como animais, frutas ou cores e peça aos alunos para escreverem palavras que começam com a letra escolhida. Tipo um stop, né? Só que menos intenso, digamos assim. 54 explore festas e tradições de países de língua inglesa. 55 organize atividades e desafios que envolvam o uso de idiomas em diferentes contextos, né? Quem não gosta de um desafio ou de uma gincana. 56 faça atividades artísticas em inglês, como desenhar e pintar enquanto aprendem vocabulário sobre formas e cores. Nunca língua pela língua, né? A língua é um meio de comunicação, é uma forma de se comunicar. Então, eu não uso a língua para falar sobre... Para expressar a minha gramática corretamente. Eu uso a língua para me comunicar, né? E aí, sempre pensando assim, ó. Quando as pessoas ficam muito preocupadas com a gramática, ficam muito preocupadas com o correto, né? De uma forma além do normal, vocês têm que se preocupar assim, ó. Gente, essa é a língua inglesa e a gramática e as formas corretas, elas orbitam na volta da língua inglesa. E não o contrário. Não é a língua que orbita na volta da gramática e das palavras corretas. Mudou, governo, as palavras que eram erradas, passam a ser certas e vice-versa, né? Quando o presidente X aí, que foi... Eu até posso dizer, porque não é mais presidente, né? O Fernando Henrique, ele não dizia a palavra próprio. Ele dizia próprio. E como o presidente dizia próprio, essa palavra foi dicionalizada e considerada correta. Então, assim, é exaustivo a gente pensar em gramática correta o tempo todo. Claro que não existe, não dá pra tolerar erros crassos, é muito feio mesmo. Mas quando você tá muito, muito preocupado com a gramática, é bom refletir sobre a importância que a língua tem na nossa vida e não a gramática. 57, escolha um livro adequado à idade dos alunos e interprete a história juntos. Dá pra fazer leitura dramatizada, né, gente? Principalmente com os mais velhos ali, quinto ano. Quinto ano já vai estar com mais dificuldade ali do lúdico, né? Vão estar segurando o lúdico deles mais. Então, o ideal é fazer uma leitura dramatizada, em vez de uma peça teatral. 58, realize atividades em inglês no pátio ou parque, explorando a natureza e a interação em grupo. Eu acho que aqui acabou, agora a gente vai ler por dois. 59, dia de criar um álbum de fotos em inglês, né? Peça aos alunos para trazerem fotos de família e amigos e descreverem as imagens em inglês. 60, peça aos alunos para se vestirem como personagens e descreverem suas fantasias em inglês. De repente dá até pra fazer, dependendo da idade e do contexto, dá pra fazer aquele... Como é que... Os cosplay, né? Os cosplay da vida. 61, deixa os alunos gravarem pequenos programas de rádio, usando o inglês para anunciarem músicas, notícias e eventos. Isso é bem legal, isso aqui. Bem legal mesmo. 62, peça aos alunos para escreverem histórias simples em inglês e ilustrá-las, criando um livro bilíngue da turma. 63, crie e peça palavras temáticos para os alunos encontrarem palavras em inglês. 64, monte e quebra-cabeça com figuras e palavras em inglês para os alunos resolverem. 65, incentiva os alunos a demonstrarem seus talentos em inglês, como cantar, dançar, contar piadas, né? Fazer um dia do talento. Ou um concurso de talentos, né? 66, explora informações sobre animais e suas características em inglês. 67, organize um mural com notícias, curiosidades e trabalhos dos alunos escritos em inglês. 68, descubra o vocabulário relacionado a diferentes esportes e pratique conversações sobre o tema. 69, peça aos alunos para escreverem pequenos textos em inglês sobre seus interesses e experiências. Pode fazer um blog, inclusive. 70, use o famoso jogo Simon Says para ensinar comandos em inglês. E eu vou reforçar, Simon Says, né? Simon Says. 71, ajude os alunos a fazer seus próprios bonecos a interpretarem histórias em inglês. A sugestão inicie pelas histórias clássicas, cujos enredos eles já conheçam na língua materna. 72, explore mais carreiras e vocabulário relacionado a diferentes profissões. 73, desafie os alunos com enigmas e problemas em inglês. 74, cozinhe uma receita simples enquanto você não segue as instruções em inglês. Uma cooking class, né? Bem divertido. 75, estimule os alunos a criarem mensagens positivas em inglês usando grafite. Pode ser tinta no muro, pode ser uma folha, uma forma de expressão popular, digamos assim. 76, descubre o vocabulário relacionado a diferentes instrumentos musicais. Dá para ter que fazer uma banda com instrumentos musicais sucata. 77, ajude os alunos a criarem histórias em quadrinhos usando diálogos em inglês. 78, explore músicas, filmes e personagens famosos em inglês de acordo com a vivência da sua turma. 78, eu gostava de fazer assim, ó, gente, aí mais vai também eu adaptar a faixa etária. Isso é muito importante, adaptar a faixa etária, tá? Esse no caso é para os quintos, sextos, sétimos, oitavos anos, até para o ensino médio dá para fazer. Mas assim, ó, eu pego um filme que eu tenho certeza que eles não assistiram, cuja a parte ali do filme é adequada, aquela parte que eu mostrei adequada para a idade deles. E aí, por exemplo, assim, chegam a um, sei lá, geralmente eu pego alguma coisa que tenha ação. O carro chegou, a mulher abriu a porta e aí eu paro o filme e digo assim, o que aconteceu? Geralmente para treinar o futuro, né? Aí eles escrevem num papel, me entregam, eu leio todos e aí depois mostro a cena para ver quem chegou mais próximo do real. É bem legal. Bingo, né? Faça cartelas de bingo com palavras em inglês para praticar o vocabulário. 80, peça aos alunos para reunir recortes de revistas e jornais e criarem um álbum em inglês. Se é a professora do Caio fez ano retrasado do meu filho, né? Ai, gente, foi tão legal. Ela tirou, eles botaram tudo, as roupinhas da copa, ela tirou foto, fez logo antigurinhas com os próprios alunos. Gente, ficou assim, ó. Fiquei encantada. 81, descubra palavras relacionadas à tecnologia e seus impactos na sociedade. 82, escolha palavras em inglês para os alunos adivinharem, né? Fazer um handman. 83, continue as atividades de criação e ensaio da peça teatral. 84, divida turma e equipes para um divertido jogo de conhecimentos em inglês. 85, explore inventores famosos e seus legados. 86, faça cartões com palavras e imagens em inglês para praticar o vocabulário, né? Os jogos com flashcards, que é a coisa mais fácil desse mundo. Tem os flashcards, faz diversos jogos com eles ali. 87, descubra fatos históricos e informações geográficas em inglês. Usa o Google Earth, usa o que tu tiver disponível, porque é muito bom o material sobre geografia que tem disponível na internet. Então, tem aquele geogu... Gente, aquele geoguessor. Ai, que jogo bem perfeito. Vocês já jogaram geoguessor? Vou mostrar aqui. Geoguessor. Esse jogo, ele é perfeito, perfeito. Ó, ele é assim, ó. E aí a gente fica falando, né? Eu jogo isso com os meus alunos, tá? Ó, ele vai e te larga numa localização aleatória que tu não faz a menor ideia de onde tu tá. Gente, esse jogo é tão perfeito. Daí tu vai olhando os carros, assim, ó. Vai olhando o local, aí tu procura uma placa, ó. Tu tem três minutos pra dar uma localização aproximada no mundo inteiro, ó. No mundo inteiro. Tá? E aí tu vai aprendendo de uma forma tão... Olha ali, ó. Tu vai aprendendo de uma forma tão... Ó, é Brasil isso, ó. Ou não. A hora, a hora, ó. A hora. Deve ser um país na América do Sul. O que é? O que vocês acham? A Argentina, não. Chile. Acho que é Chile. Aí eu clico ali, ó, que é no Chile. E clico em Gas. Ele vai me dizer se eu errei. Eu acertei. Não, era lá em Porto Rico, ó. Tá vendo? Então, eu errei 5 mil quilômetros. Só ganhei 171 pontos. Agora eu vou pro próximo. Ó. Assim é super difícil, né? Mas aí tu consegue observar a vegetação. Gente, assim, é incrível o quanto tu aprende com esse jogo. Porque tu começa a observar a vegetação, a arquitetura. Até o clima. Tu sabe que alguns lugares não tem a vegetação rasteira, por exemplo. Ou o cerrado. Que não tem como ser. Quando eles te lavem em um lugar perdido, assim, ó. Pode apostar que tu tá ferrado. Ó, tem uma placa ali. Vamos ver. Ó. Vocês estão vendo? É um país falante de língua inglesa, ó. Tá vendo? Não faço ideia de onde seja. Vocês fazem ideia? Eu vou apostar que é na Europa, no... No Reino Unido, na Irlanda. Vou largar a Irlanda. Olha aí, ó. Errei 133 quilômetros. Vocês viram como é divertido? Mais um, só pra vocês verem. Ó, já largou numa grande cidade, ó. Já me largou numa grande cidade. Eu já vou ali pra esquina pra ver o que tá escrito naquela placa, ó. No Entry. No Entry. Pare. Vamos mais adelante. Proibido... É. Ó, Fernandes Juncos. Quienda. Ó, Quienda. Quendita. Ó, e às vezes a gente pega no próprio lugar, assim, quando tem ponto. Com ponto, não sei o quê, tu descobre que país é. Gente, isso aqui é super divertido. A gente já sabe que é um país de falante da língua espanhola. Só que ele é uma cidade bem desenvolvida, né? Deve ser uma capital, alguma coisa assim. Tá com cara aqui de ser argentina. Posso estar errada, né? Porque eu sou péssima em geografinha, né? Eu já aviso. Mas vamos tentar. Ó, errei. Era em Porto Rico de novo. Ele tá tentando fazer pegadinha comigo. Vocês já viram. Então, a gente vai conversando com os alunos aqui. Ó, olha a planta. O que vocês acham que é? Qual que é a gente... Gente, é... Perfeito. Perfeito. Número 88. Peça aos alunos para escreverem sobre uma viagem fictícia usando o inglês aprendido. Oito, nove. Descubra o vocabulário relacionado ao espaço e ao universo. Noventa. Peça aos alunos para criarem um guia de viagem com informações sobre lugares diferentes. Pode ser até um blog, alguma coisa assim, né? Noventa e um. Incentiva os alunos a escreverem poesias e comprarem e comporem um livro em inglês. Porque eu podia fazer um livro da turma, um livro de poesias da turma, né? Noventa e dois. Explore tópicos como reciclagem, energia renovável e sustentabilidade, que é um assunto que não se esgota. Noventa e três. Continue em diversão com mais jogos de adivinhação e charatos. Noventa e quatro. Conscientize os alunos sobre a importância da preservação da vida selvagem. Falar sobre extinção, né? Noventa e cinco. Elabore um jogo de enigmas e desafios para os alunos resolverem usando o inglês, tipo um escape room. Noventa e seis. Explore informações sobre países e línguas do mundo. Noventa e sete. Continue em aventura culinária com novas receitas e vocabulário. Sempre é ótimo fazer uma cooking class, né? Noventa e oito. Peça aos alunos para compartilharem suas atividades preferidas ao longo do curso. Isso é muito importante dar voz aos alunos, né? Não criar pessoas que ficam só esperando e criar protagonistas, né, gente? Chega de ter aluno que fica sempre esperando a vida acontecer. O mundo precisa de mais protagonistas. Noventa e nove. Continue em diversão com mais perguntas e respostas em inglês e sem celebra aprendizagem com música, dança e língua, que é diversão em inglês. Para mim, não existe inglês sem música, né? Música é fundamental na aula. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Esse é o momento agora de falar, de perguntar, se você entendeu tudo, se é tudo certo. Se não temos perguntas, então eu vou encerrar. Vou dar beijo para vocês. Bom sábado e até amanhã, ok? Kisses. Bye, bye. Tchau. Obrigado.